E aí galera, tá em busca de um aplicativo pra ficar por dentro do mundo do futebol? Então eu vim lhes apresentar Ground Scores. Nele vocês conseguem ver em tempo real jogos do mundo inteiro. E o melhor de tudo, em cobertura ao vivo. Ele é gratuito para Android e iOS. Baixe agora e experimente. Os links vão estar aqui na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80 e de Xbox One a partir de R$ 90. Links na descrição. E fala galera, chefe na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no FIFA 17 no modo A Jornada. Mas é claro que daquele jeito inusitado que quase ninguém faz. Então molecada, muitos de vocês deixaram uma sugestão bastante legal no último vídeo. Eu acho que até em outros também. Cada gente tá fazendo o teste. O que acontece se o time do Alex Hunter for rebaixado. E é isso que eu vou estar fazendo aqui hoje pra vocês. Então antes de qualquer coisa, peço a ajuda de todos. Para que possamos bater a meta de R$ 3.000 likes. Eu sei que a gente consegue porque vocês estão foda, molecada. Vocês estão top. Então bora lá. Vou pegar um time bem zoado aqui pra ficar mais fácil, certo? Então vamos de Sunderland mesmo. Que eu acho que é um time bem mais fraquinho. Vai ficar suave. Então molecada. Já comecei a jogar aqui. Já fiz diversas partidas. Vou até mostrar pra vocês como que está a classificação aqui. Neste exato momento. Quer ver? Vamos descer aqui. Já dá pra ver. Tamo lá com 10 pontos. Tamo com um saldo de menos 28. O que já deixa as coisas bastante zoadas. Mas vamos lá. Vamos continuar jogando mal. Porque assim a gente vai conseguir ficar em último lugar. E cair de divisão, né? A gente tá na Premier League. Então a gente vai conseguir cair pra segunda aqui. E espero que a gente tenha alguma cutscene legal em relação a isso. Porque até hoje eu não vi nenhum vídeo desse tipo aqui no YouTube. Então vamos dar sequência. Eu tenho certeza que nenhum de vocês precisam lembrar sobre sua posição de Liga. Relegação é agora uma verdadeira possibilidade. Eu não posso acreditarmos o nosso predicamento, given que nós estávamos uns meses atrás. Isso pode não ser o maior clube do mundo. Mas nós iríamos em esta Liga. A verdade é que esse próximo jogo é como uma final de final para nós. Se você quiser jogar no top flight na próxima temporada, você vai ter que ganhar. Esses fãs lá fora que você acompanharam você por meio e cobrado. E aí, você vai ter que ganhar dinheiro para ajudar você por meio e cobrado 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 você. Mas é só você. É só você fazer isso. É fácil de fazer. Você pode fazer isso, Alex. Vamos lá, rapaz. comum, né? Só que não. Mas é isso aí, velho. Espero que aconteça alguma coisa de excepcional aqui, velho. Senão eu vou ficar mó desapontado. Vamos ver, né? Tá acabando aqui já. Em poucos segundos vamos saber se existe ou não algum final alternativo ou mais um. Ah, moleque! Tomamos mais um pra deixar o treino mais bonito. Então de 10x3 agora. A gente vai saber se existe ou não algum final alternativo aqui se a gente perdeu. Acabou já. Vamos ver. Cadê? Tá meio diferente. Ixi, ó. Só o Alex Hunter ali sentado. Todo tristoso. Pessoal do time aqui, ó. Cadê o pessoal do time pra dar aquele apoio? Pra dar aquele help? Olha lá, ó. Cara inconformado, mano. Pessoal do Chelsea mó feliz. Se pá, os caras foi até campeão. Eu não sei, né, velho? Olha lá. O time tá triste aqui, né? Vamos ver se após essa paradinha aqui, ó. O pessoal tá vindo consolar, né? Se após essa paradinha aqui vai ter alguma cutscene, tipo de uma bronca? Não sei, né? Acabando aqui, ó lá. Como vocês podem ver, aqui não teve nada. Então acho que eu já vou passar aqui. Vamos pra próxima tela ver se mudou. Véi, não teve nada de novo, mano. O final foi aqui. Ele só mostrou ali que a gente caiu. Como vocês podem ver, tem essa mensagem da nossa mãe aqui na direita no social. só lamentando é que na próxima temporada a gente consegue ajudar, mas tirando isso não teve nada de novo. Ou seja, não rola muita diferença, né? Uma mensagem ou outra. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado aqui da... Este foi errado da liga. A gente terminou aqui, como vocês podem ver, com menos 77, mano. zoadaço, né? Caralho, o Burling também é mó ruim, né? Fez menos 33. Mas é isso, molecada. Deixem sugestões de vídeos como esse aí nos comentários. Se for da hora, eu faço pra gente, certinho? Espero que eu tenha curtido esse. Me ajude a bater a meiaça de 3 mil likes. E não se esqueçam de me seguir no meu Twitter. Teldada.twitter.com.br Tamo junto, até a próxima. E eu fui!